Agora, o programa do nosso governador, Marco Rocha, 44. No primeiro turno, teve uma situação que acredito que não tenha sido bem explicada. Mas agora é um bom momento para reestabelecermos a verdade. Talvez você não se lembre, mas em 2018, foi o principal apoiador do presidente Bolsonaro na eleição. Inclusive, foi ele que me pediu para que eu viesse candidato ao governo de Rondônia. Meu adversário de hoje, naquele ano, preferiu não pedir voto para o presidente, tampouco apoiava o presidente Bolsonaro. Tenho a felicidade de ser considerado por ele, pelo nosso presidente, como um amigo. E retribuo da melhor forma que posso, sendo leal em todos os momentos. Na pandemia, reforçamos a saúde da forma que podíamos. Comprando um hospital de campanha de alvenaria, um hospital de verdade. E tentando evitar que vidas e empregos possam perdido. Tem que continuar! Como governador, durante todo o meu mandato, estive nas reuniões com os demais governadores, defendendo a posição do presidente, sendo o primeiro governador a fazer a lei que permitiu a gasolina a ficar mais barata, assim como também a lei que estabeleceu o piso nacional dos professores. Nessa campanha, muita gente estranhou o fato de eu não pedir votos para o presidente aqui, no meu programa eleitoral. Provavelmente, receberei uma multa pelo que vou dizer agora. Mas a verdade precisa ser dita. No início da campanha, mesmo sabendo que o presidente precisaria do maior número de votos no Brasil, os advogados do candidato Marcos Rogério, a seu pedido, entraram com uma ação proibindo que eu pedisse votos para o presidente. Fui proibido legalmente de pedir votos e duas músicas da minha campanha foram censuradas por tentar ajudar o capitão. Assista o vídeo que o presidente me mandou após saber o que aconteceu. Olá, apresados candidatos ao governo do estado, ao senado federal, a deputada do federal ou deputada estadual de Rondônia. Eu quero dizer a todos vocês, caso queiram usar o meu nome no material de propaganda de vocês, santinhos, televisão, rádio, eu me sinto muito honrado com isso. Pode usar o meu nome à vontade, independente de qual partido você esteja filiado. Este momento é da união de todos nós, para o bem do Brasil e para o bem de Rondônia. A todos, então, desse estado maravilhoso, estamos juntos? Fiquem muito honrados e felizes em você usar o meu nome na sua propaganda eleitoral, não interessando qual partido você esteja filiado no momento, ok? Até a vitória de todos nós e do Brasil, se Deus quiser. O problema é que a ação continua valendo e prejudicando a campanha do presidente. Judicialmente, não posso aqui pedir votos, mas os anos de parceria falam por mim. Continuo eleitor do presidente Bolsonaro e seu apoiador, mesmo ele estando em outro partido, que não União Brasil, cujo número é 44, que é o meu partido. Não temos o mesmo número, temos o mesmo alinhamento ideológico, a favor da família, a favor da pátria e com Deus acima de todos. O que temos não foi construído hoje, não, nem para eleição. É uma parceria feita pela unidade dos nossos valores morais, entende? E isso é desde que nos conhecemos, em 1988. Nosso estado precisa continuar avançando. Lá em Brasília, com Bolsonaro presidente, nossos senadores e deputados, e aqui em Rondônia, com Marcos Rocha, governador 44. Tem que continuar! Oi, tudo bem? Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Rondônia precisa continuar avançando e o Brasil precisa continuar melhorando. Assim como nós, você também é apoiador do nosso presidente Bolsonaro e do nosso governador, Coronel Marcos Rocha 44. Faz o seguinte, anota esse número aqui, 699-929-3395 e mande a sua mensagem de apoio para nós. Pode ser um áudio, um vídeo, uma foto. O importante é que você participe e que você venha para a Onda Azul do Coronel Marcos Rocha 44. A Onda Azul do Coronel Marcos Rocha 44.